Olá pessoal aqui quem fala com vocês é Carlos Rhodes e no vídeo de hoje pessoal vou falar aqui para vocês sobre CB Twist 2021 Honda trabalhando três turnos ou seja manhã tarde e noite mas antes disso aí pessoal vou pedir aqui a vocês que se inscrevam no canal para que vocês possam obterem outros vídeos bons como este e deixe o like aí pessoal para fortalecer o canal então pessoal conversando aqui com o pessoal né e aí muita gente aí tá na fila da espera da CB Twist né então veja só a notícia que se tem o seguinte né que a Honda tá trabalhando aí nos três turnos né manhã tarde e noite para atender aí sua clientela né e aí algumas coisas estão também pessoal é atrapalhando apesar do esforço da concessionária né é você vê aí tá faltando insumos e tudo mais né é o esforço fazendo até transportes é via terrestre né que normalmente é marítimo né para ver se consegue atender atender mais as pessoas tá ocasionando também com isso né os preços mais caros dos fretes né pessoal por conta disso daí e o seguinte as concessionárias né de grande porte elas têm mais capital de giro né logicamente recebe mais moto né então mas o problema mesmo tudo que tá ocasionando pessoal é essa pandemia aí essa pandemia infelizmente é muita gente tem que ter um pouco de paciência porque não está dependendo simplesmente agora no momento da Honda em si né por um lado você vê que ela tem que seguir os protocolos né de saúde exigindo né e aí tá dificultando algumas coisas por exemplo aqui no estado da Bahia é tá decretado aqui lockdown né então a parte por exemplo aqui no meu falar por minha cidade né porque eu não posso falar assim por muitas cidades que às vezes pode não tá acontecendo a mesma coisa que vai de prefeito para prefeito mas aqui na minha cidade por exemplo tá difícil né uma pessoa pegar uma CB twist assim tão cedo lá aqui aqui mesmo as previsões que eu fiquei sabendo vai ser lá para o mês de junho ou julho porque é uma cidade distante de grande centro aqui tá tendo um lockdown no estado né que o governador decretou aí final de semana semana mesmo é tudo fechado é na semana tem poucas coisas que são aberto né serviços essenciais tem um horário também é do toque aí de recolher se não me engano é das oito às cinco da manhã ou seja é vai atrasar um pouco né por conta da pandemia aí pessoal não sei nos estados aí que vocês moram né aí no caso o Manaus aí como é que tá essa situação se já tá controlada outras cidades aí que eu tô por fora desse lance aí então mas a questão também que tá pegando aí é esses lockdown aí né que os governadores estão colocando aí em cada de estado então cada vai variar muito de estado para estado isso daí né mas a ronda que eu fiquei sabendo ela tá aí então essa novidade boa é isso aí né trabalhando três turnos aí fazendo entregas via marítimas e em contraposição muita gente aí tá questionando é o frete caro mas é isso mesmo pessoal o frete tá um pouco caro é no no tipo de transporte que tá sendo feito e para atender o mais rápido possível as pessoas então eles estão encarecendo também aí o frete segundo eles né então quem gostou do vídeo deixa o like aí pessoal e compartilhe com seus amigos e até a próxima